molibdenita estamos trabalhando com luz refletida a nicóis descruzados e usando objetiva de médio aumento de 10 vezes na imagem temos lamelas de molibdenita e podemos ver que a cor varia bastante ao giro da platina um pleucruismo expressivo então considerando agora essa lamela que está no cruzamento dos fios do retículo nós podemos ver que ela muda então de quase branco para um creme amarelado pode ser cinza azulado então uma variação forte da cor um dos pleucruismos mais intensos que nós temos na microscopia de luz refletida considerando minérios só a grafita tem um pleucruismo idêntico aliás a grafita e molibdenita são praticamente iguais ao microscópio é muito difícil separar um do outro temos que trabalhar mais com para gênese do que com propriedades ópticas então temos um pleucruismo forte e a refletividade varia bastante de 20 a 44% variável com a sessão com a qualidade do polimento e com o grau de borração da sessão qualidade do polimento e o grau de borração depende muito do tratamento dado à amostra em função da baixa dureza da molibdenita que é de um a um e meio na escala de mos em função disso quando se faça a sessão polida desbastando e polindo esse atrito da sessão polida contra o pano de polimento por exemplo produz uma 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 mistura de água com abrasivo e restos de molibdenita que vai formando um filme superficial na sessão então se a gente faz muita força durante polimento da problema se faz força de menos da problema então polir bem uma molibdenita bem complicado e vai depender disso se a refletividade é mais alta ou mais baixa então nós temos um problema aqui na preparação da sessão polida bi-reflectância forte também temos então aqui nós temos bi-reflectância e pleucruismo juntos é um pouco difícil separar esses dois eu pessoalmente tenho problemas com isso mas então temos um mineral que apresenta uma grande variação de cor ao giro da platina relevo baixo é comum aqui por exemplo nós temos ao lado dessas molibdenitas nós temos ortoclásio aqui temos um ortoclásio então nós temos um mineral com dureza 6 ao lado de um mineral que a molibdenita com dureza 1 a 1,5 é claro que isso vai dar problemas do polimento e a molibdenita vai ter um relevo baixo em relação ao ortoclásio que é o seu vizinho na sessão sucos de polimento podem ser visíveis e a forma da molibdenita muito típica são então essas lamelas que lembram muito uma mica então essas são as características da molibdenita a nicóis descruzados